Isso não é a raiz do faraó Porque eu nos trouxe aqui, você Vai te pular Isso não é a raiz do faraó Assim, nasceu o faraó Pois é, adeus, adeus, adeus E Deus me falou Por que mais a mim Volta nessas águas Por que mais a mim É isso não é a raiz do faraó Por que mais a mim Volta nessas águas Por que mais a mim Ou mais a mim É isso não é a raiz do faraó E a raiz do faraó E a raiz do faraó E a raiz do faraó Vem de Israel Quem chegará primeiro É o faraó E o faraó E a raiz do 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 faraó No meio dos caminhos Quebrado o faraó E a raiz do 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 faraó O Senhor é Deus Dá-me para o homem Para o homem Israel chegou primeiro O Senhor é Deus O Senhor é Deus Canta mocidade O Senhor é Deus O Senhor é Deus Cantam as crianças O Senhor é Deus Canta Israel O Senhor é Deus Quando Jesus chega Não falta peixe, não falta pão Não falta graça, não falta som Quando Ele está no chino E quando Ele chega A igreja conta, você é chista Vem da conta, Ele está aqui E quando Ele está no chão Mas a música No tempo de Jesus O Senhor é Deus No tempo de Jesus O Senhor é Deus O Evangelho Disse O Evangelho O Evangelho O Evangelho Não corta o chão Não corta ele cheia entre a garganta Não desiste a eleva Ele sai que a terra vai pra ele Não corta o chão 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 O Senhor É meu O Senhor Então logo nessa noite A O Senhor É meu Eu É meu Amém!